o pessoal seguinte eu estava fazendo aqui a direção da nossa moto caseira aqui é aí eu tive umas ideias aqui vamos ver se vai ficar bom né eu acredito que vai ficar show de bola que que acontece peguei um ferro daquele ali de 5 oitava aquele branco que está no chão esse aqui é esse aqui é daí que acontece andei pegando as ferragens aqui para fazer a direcional da moto tá aí ó o que acontece aqui é uma barra de direção lá aí é utilizei esse aqui para fazer o espaçador do meio aqui ó e vai nessa parte aqui aí fiz duas rola aqui no torno bem no capricho para poder a mesa a base do da bucha trabalhar aqui em cima isso aqui vai ficar no caso apertado junto com essa peça com essa peça aqui ó essa parte que vai ser direcional tem que lixar esse aqui é um cano de parede grossa o que acontece aqui esse aqui também que é o que eu cortei da barra de direção estava meio torto desamacei ele esse aqui eu vou usinar para facear é vou usinar aqui vou facear ele eu vou mostrar usinando aqui agora um trechinho aqui eu não ponho vídeo antes que não deu para fazer nada aqui na moto né aí é que que acontece aqui aí estou fazendo duas roelas ali agora para colocar uma aqui por lá de cima colocar uma aqui por lá de cima fiz parafuso também já usinei fiz parafuso hoje aí é aqui ó emendei bem emendado bem no capricho e aqui ó vou colocar outra roela também eu desmontei o pneu aqui é o cubo da moto coloquei já o espaçador aqui dentro para poder o rolamento não cair ó que o rolamento não vai ter perigo do rolamento cair né então isso aqui ficou beleza né eu desmontei para poder tá mexendo essa parte aqui para poder terminar esse essa parte aqui ó ficou com beleza né então aí agora nós vai é eu vou mostrar usinando ali a as roelas vai um pouco menor do que essa que é que vai aqui ó vai um aqui volta aqui embaixo eu vou mostrar usinando aqui tá ali e tem as ferragens aqui para não usar no quadro esse daqui também aí eu tenho mais uns ferro lá no ferro velho eu vou pegar e tem mais um serra dentro da arca da aliança para nós fazer o quadro da moto aí os guidão aí vamos fazer uns guidão bem bruto deixa eu mostrar ali agora deixa eu põe esse ferro para cá vou mostrar usinando as roelas ali agora depois vou lixar esse aqui aí é nós já vai fazer esses daqui também vou mostrar esse serviço aí eu peguei é para poder fazer a usinagem das roelas eu caçei um parafuso aqui dentro dessa lata aqui que tava na arca da aliança o monte deixa eu pegar o faroleto para mostrar aqui ó que está escuro aqui dentro da lata não dá para ver né aí eu monte para fuseia para que esses parafusos para nós poder tá fazendo uma base para colocar as roelas que é 5 oitava a boca da porcana boa para nós fazer isso aqui ó deixa eu mostrar aqui pegar o faroleto que aqui já tá meio turvo aqui debaixo aqui ó tá vendo aí tô usinando essas roelas aí ó aí eu coloquei uma porca lá parafuso 5 oitava roscafina o que que acontece aí tô usinando essas roelas uns tarugos de ferro aí que eu tinha feio que eu tinha cortado no plástico fazer umas buchos do trator articulado isso aqui é tudo do trator articulado que eu tava fazendo as peças lá da articulação algumas peças lá que sobrou material eu tô utilizando aí para poder fazer a agora a nossa matuna aí né e aqui tem mais uma pia de bagaceira para nós poder tá aproveitando aí tudo para fazer gambiarra aí né vamos só mostrar aqui usinando um pouquinho só colocar no tripé vou mostrar usinando aqui aqui acho dá um pouquinho só colocar aqui ó aí consegui agora ó 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 Agora dá pra ver Tá cortando bem o torninho Aí você fazendo assim Fazer roela não tem igual Você precisa fazer uma roela aí O que acontece aqui Aqui tá improvisado ainda Deixa eu desligar aqui Deixa eu terminar aqui agora Daí eu vou mostrar a facinha nos canos Porque eu fiz ali, põe uma porca por dentro E põe uma porca aqui, apertei E põe uma porca pra dar espaço aqui pro bits não ficar perto das castanhas Do torno aqui, da placa Deixa eu tirar, aqui tá usinando em primeira O torno é oito marchas E quatro pra trás e quatro pra frente Só que tá improvisado aqui ainda que eu não ponho a tomada ainda Mas depois a gente vai pôr uma tomada aqui, um ligador bem no capricho aqui Pra conduzir 50 mililitros O que acontece? Deixa eu terminar essas roelas aqui que a gente vai faciar os canos agora É, daí já vou mostrar essas roelas prontas aqui Essas roelas pra põe ali Olha como é que fica bom, né? O torno Vai usando as cenas de merida, dá muito trabalho Não fica certinho, hein? Deixa eu mostrar tirando aqui Olha como é que eu fiz aqui Aí desengata o torno Nunca se deve largar a chave do torno ali Aí desengata, olha como é que ficou bom isso aqui Você nunca se deve largar o torno engatado Aí tira já também Ó, tá livre o torno aqui Mesmo que é legal, ó Na hora que eu tô tirando Não é bom largar o torno engatado aí, ó Porque pode dar um problema Que é a primeira de seita com muita força Essa porca ficou solta É só pra pegar o guia aqui Da referência das porcas Essas porcas é certa, né? Que é feito na forma E aí o parafuso tá bem certinho Olha como é que ficou boa a roela, ó Aí essas quininhas eu vou tirar no esmeril mesmo Porque É só pra ficar Só tirar as quininhas aqui pra não cortar Aqui eu não vou tirar no torno Eu só tenho que apanhar É... De um em uma e virando aí, né? Aí dá muito trabalho É... Vou tirar só no esmeril aqui Da acabamento Eu já mostro as roelas prontas Aqui pra nós apanhar lá Como é que ficou reforçada essas roelas A ferramenta show de bola É um torno, né? Deixa eu mostrar agora pra vocês Aqui essas roelas já prontas E daí nós vai fazer o facilmente Daqueles canos Pra nós ver como é que ficou ali na Bengala da moto Ó, deixa eu mostrar aqui O que que acontece Aí o parafuso é da maior medida Da agulha que eu vou apanhar lá Daí fica bom, né? Olha como ficou boa a roela Fica a filé, né? Agora deixa eu guardar essas coisas ali Vou tirar essa esquina Olha como é que a roela ficou boa Dá uma olhada Bem reforçada, né? Porque essas roelas a gente não acha isso aqui pra comprar Então não... Dei reforçado assim Você não vai achar Então a minha é você fazer logo, né? Você tá fazendo o projeto mesmo E é um projeto que vai ficar bom, né? Deixa eu tirar a esquina dela Pra mostrar as roelas já prontas Aí que nós vai fazer o facilmente Desse cano aqui agora, ó Vou colocar aquelas porcas Aquela porca ali Vou montar nesse parafuso aqui Que aí se eu precisar fazer Mais peças desse tipo aí Eu já tenho ali a A ferramenta já, né? Pra pôr no torno Olha aí a zoela Olha como é que ficou, ó Doendo Tirei as esquinas já no esmeril, né? O que que acontece? Essa zoela vai aqui, ó Vai um aqui Na parte de cima Pra pegar bem apoiado aí, ó E vai outro aqui, ó Aí depois que eu apertar Vai pegar apoiado na mesa aqui, ó O que que acontece? Essa zoela tá pronta, né? Vamos agora fazer a usinagem da... Deixa eu colocar aqui na morsa aqui Fazer usinar esses canos aqui Eu vou limpar eles primeiro Eu já mostro limpado aqui Que olha a sujeira que tá esse aqui Eu vou escovar esses canos Vou escovar e lixar eles Que tá um ferro jascado Que tá na arca da lença ali, ó Pra nós facear eles já E pra montar ali Pra nós ver como é que ficou Ó, o negócio é o seguinte Deixa eu mostrar aqui Lixar esse aqui com Lixa d'água aí, ó Tá vendo? Tá até molhado ainda É, já tá tarde aqui Não deu tempo pra mexer mais cedo Na motona aqui, ó Tava mexendo em outro serviço E daí, é... Enroscou aqui o projeto Tá enrolado nesse projeto Eu vou tornar esse mais fino primeiro Facear ele Porque daí Que esse aqui vai dentro desse, né? Pra fazer o embuchamento E depois fazer outro mais grosso Canote ali Aí essa aqui eu tenho que usinar Pra coincidir aqui, ó Ó, é... Um pouquinho que tem que usinar aqui Já dá facear ele quer dizer no caso Facear, né? Aí eu vou colocar ele aqui, ó Porque daí vai ser a parte Da direcional aí da moto aí Aí nós já colocamos Essas duas velas Essas duas velas aí Pra nós ver como é que ficou aí Já tá praticamente noite aqui Deixa eu colocar ali Vamos montar Deixa eu montar ali Colocar essa peça aqui no torto Pra nós usinar Ó, vou montar aqui agora Deixa eu colocar aqui Na placa aqui Pra nós facear E aí, ó Aí dá uma apertada Nas três Nas três castanhas Que é três peças Pra você pôr a chave aqui, ó Aí agora Vamos engatar Ó, eu sempre Quando eu vou apertar Mexendo em torno Eu desengato aqui, ó É des... Aí engatou, ó Que daí, ó O que é que acontece aqui? Vamos colocar Preparar aqui As ferramentas Pra nós Tá usinando aqui Aí eu coloco O carrinho aí Deixa eu jogar Esse cavaco lá pra baixo O que é que acontece? É um negócio interessante, né? Deixa eu apertar O carrinho aqui Que é a que nós Tá fazendo Borda raiz aqui, né? Vamos ligar aí Pra nós ver Deixa eu dar um zoom aqui Deixa eu mostrar aqui É difícil você mostrar Aqui não dá Tá escuro já Tá escuro já Tá bem torto o cano Viu? Tá escuro Já deu aqui O que acontece? Ó, não vou passar aqui Com o torno Porque o cano Tá meio torto Porque esse cano Era de sucato Tá tudo torto Não adianta eu querer Tirar aqui Com o torno Que vai ficar Um lado tirado Aqui no outro Não Vou tirar com a lima Só Tira com a lenda De motosserra Fica bom Deixa eu virar ele aqui Pra não ir Coisa do outro lado Ó, deixa eu mostrar aqui É Pouca coisa Só facear o outro lado Já deu, viu? Ó Porque se eu não facear O que acontece? Com o esmeril Não fica certo Igual a no torno Só uma casquinha, viu? Deixa eu facear Do outro lado aqui Agora não vou nem mostrar Porque eu já mostrei Esse lado Olha como ficou bom Tá vendo? Tá vendo aí Tem outra apitaçãozinha Porque tá vibrando um pouco Calma, é que esse celular não presta Não tem jeito de vocês verem aí Mas dá pra ver que tá Tão as ondulação aí O celular não presta Não foca não Esse aqui Deixa eu igualar aqui Os dois canos aqui Aí nós já vamos Põe aí pra nós ver Como é que ficou Eu tenho que reforçar Essa direcional bem, viu? Ó O que que acontece aqui? Isso aqui agora Vai entrar assim, ó Bem justo Ó Não pode ser mais folgado Que esse aqui não É isso mesmo, ó Tá vendo aí Como é que tá ficando bom, ó Mas dá trabalho, hein? Pessoa fica enrolada Aí no serviço Deixa eu colocar Engaixar essa peça aqui Pra nós ver Como é que ficou aqui Aí depois Eu faço essa daqui, ó Porque não vai dar tempo não Tá escurecendo isso aqui, ó Aí é Eu vou ver Que eu acho um cano bem forte Pra apanhar aqui De parede grossa Pra apanhar vestido nesse aqui Eu tenho que ir no ferro velho Pra poder fuçar lá Ver se eu acho Algum ferro mais grosso aí Porque eu não tenho aqui, não Procurei já ali Na arca da aliança, ó Os mais grosso que eu tenho É esses daqui, ó Ó Esse daí eu deixo pra apanhar Na parte do quadro aí, né? Eu tenho mais uma bagaceira ali Mas aproveita tudo Ó, vou desmontar aqui agora As rolas aqui, ó Peguei as rolas aqui, ó Na morção ali, né? Vou montar aqui agora O que acontece aqui Deixa eu pôr esse cerro pra cá Senão vai atrapalhar aqui Ó, aqui é o seguinte Eu vou montar essa parte Não vou pôr a rola O pneu agora não Porque Ó É assim, ó Aí eu coloco um aqui, ó Aí, ó Perfeito, né? Aí vai aqui, ó Aí vai essa daqui É, já tá escurecendo Que se eu não mostrar com a lanterna Não tem jeito, ó Peraí Deixa eu colocar no tripé aqui Pra mostrar Montando isso aí Ó, aí é assim, né? Aí você deixa rente aqui Depois eu tiro a esquina aí Aí vai assim, ó Aí a última vai aqui, ó Aí como ficou bom, né? Vou pôr o rolamento não Aqui é frio, pôr o rolamento Esse aqui não fica bom, não Ó, é assim, ó Aí aqui agora eu vou colocar porca Essa porca também amassada É que tinha um mexido, ó Os caras tinham mexido nessa porca É coisa de sucata E detonaram ela Mas tá bom Deixa eu dar uma apertadinha aqui Pra não ver como é que ficou Pega a chave inglesa ali Pra não apertar um pouquinho Aí a chave 24 Ó, deixa eu ver aqui Se essa porcaria tá focada aqui Porque Ó Aqui eu coloco a chave inglesa A outra chave 24 eu perdi Não sei nem que foi parar Aqui é uma chave estrela Vou ter que comprar Eu só tô com essa daqui agora De polegada Chave bem antiga O que que acontece aqui? Vamos lá É só dar encostada aqui Pra não ver como é que ficou Não vou nem montar o pneu agora Tem que fazer o quadro dela também Tem que fazer a balança E aí quando apertar aqui Essa parte vai ficar fixa Aí ó Como é que ficou bom isso aí Não era? Deixa eu mostrar aqui Ó, tá vendo aí? Fica um negócio bom mesmo De acordo com a moto Fazer assim a roela É que aí fica bem apoiado Aí como já tem uma aqui Pro lado de dentro Já tem uma aqui Pro lado de dentro Aqui já tem outra Pro lado de dentro também E aqui tem outra Pro lado de fora aqui Aí ficou bom Aí que ficou espaço Pro pneu E aí depois eu coloco Paralama aí Que aí vai ter A gente vai colocar Mortecedor nela Tá bom esse vídeo aqui Depois eu faço outro vídeo Posseguindo esse aqui Porque aí nós já vai começar A montar essa parte aqui Esse que vai vestir Dentro daquele Só que eu tô achando Esse cara Só esse é afim De se achar Assumda a parede Mais grossa ainda Aí basta raponhar um Não precisa raponhar dois Senão tem que vestir Um dentro do outro aqui Só dá e fazer um zinacho Pra bucha ficar bem forte Que esse cabeçote aqui No caso aqui Vai ser o canote Da moto Então aí depois Nós prossegue Dessa parte aí Porque Vai ter que preparar Isso aí ainda Pra poder fazer Mas tá ficando Reforçada hein A bengalona aí Da motona Mostra aí É isso aí Falou